Tá na Copa, tá na Band, domingo, tem mais Copa do Mundo e desde cedo nosso time de craques bate um bolão. Uma da tarde, direto do Maraca, Bélgica e Rússia. Quatro horas, Coreia do Sul e Argélia. E às sete da noite, jogão de bola direto de Manaus, Estados Unidos e Portugal. É neste domingo, não perca, Band na Copa do Mundo da FIFA.